A Maria de Jesus ligou e fez aqui uma, vamos dizer, um desabafo. Ela disse que está um pouco preocupada porque a sua irmã é espírita e ligou para ela dizendo que tinha feito um trabalho para destruir a vida dela. A Maria é crente em Jesus Cristo, mas ela tem sentido assim um certo mal-estar. O que dizer a Maria? Então o pastor Natanael Rinaldi nos mandou aqui a resposta, dizendo assim, Maria, as promessas de Deus para os que o servem deveria levar tranquilidade para a nossa consulente. Desde que maior é o que está conosco do que o que está com sua irmã espírita. Não deve ficar perturbada pela notícia recebida. Eis que as promessas de Deus são muitas de proteção aos seus. E o pastor aqui indica para a nossa consulente o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 39. Vou ler para a nossa irmã. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós congemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Irmã Maria, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Continuo lendo aqui. Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aí, wz. Está aí, prezada, ouvinte, Maria de Jesus, fique em paz. Creia, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aproveite para ler aí na sua Bíblia esse texto aqui indicado pelo nosso pastor. Romanos capítulo 8, verso 26 ao verso 39. Fique em paz com Deus, minha irmã. A próxima pergunta é do ouvinte Fábio, aqui da cidade de Santos. O ouvinte Fábio quer saber sobre as duas testemunhas do livro de Apocalipse, capítulo 11. Ele quer saber quem são essas duas testemunhas, Enoque e Elias, que não morreram, não viram a morte, foram arrebatados. Ou Elias e Moisés, aqueles que apareceram no monte da transfiguração para falar com o Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a pergunta que o Fábio, aqui de Santos, está fazendo ao pastor Natanael Rinaldi. Então, Fábio, o pastor nos mandou a resposta da sua pergunta. Diz aqui o pastor para você, Fábio. Existem diversas opiniões não conclusivas a respeito da identidade das duas testemunhas. Antes, porém, é necessário identificarmos que se tratam de profetas enviados por Deus, cuja identificação externa se encontra na peculiaridade das vestimentas, característica dos profetas veterotestamentários. Apocalipse, capítulo 11, verso 3. Por esta razão, alguns têm identificado esses dois profetas como Elias e Moisés. Enoque e Elias. Em síntese, as razões apresentadas são. Então, vamos lá. Primeiro, alegam que pode ser Elias. Por quê? Primeiro, porque representa os profetas do Antigo Testamento. Segundo, porque, através de seu ministério, evitou que chovesse. Está em 1º Reis, 17, verso 1. Também confirmando em Apocalipse 11, verso 6. Terceiro, por que seria Elias? Devido à profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Que eu vou estar lendo aqui para o nosso ouvinte. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Diz assim, Quarto lugar, porque seria Elias uma dessas duas testemunhas. Porque não morreu e precisaria cumprir, como está destinado a todos os homens, em Hebreus 9 e 27, morrerem uma só vez. Então, como ele não morreu, então eles teriam que cumprir na sua vida também o que foi escrito, morrer também. A segunda opção é Moisés. Vamos ler agora as alegações, porque Moisés seria uma dessas duas testemunhas citadas em Apocalipse, capítulo 11. Primeiro, porque representa a lei. A lei dada a Israel, 613 mandamentos foram dados a Moisés. É conhecido na Bíblia como a lei, como a lei de Deus, como também a lei de Moisés. Se referindo aos 613 mandamentos que estão na lei. Segunda alegação para que seja Moisés. Porque por meio de seu ministério, transformou a água em sangue. Isso está lá em Êxodo, capítulo 7, verso 19. Quanto à manifestação daquelas pragas no Egito. Então, o Senhor, através de Moisés, fez essa transformação da água em sangue. Conforme também Apocalipse, capítulo 11, e o verso 6. Terceira alegação para que seja Moisés uma dessas duas testemunhas. Seu corpo foi escondido do diabo, a fim de que Deus pudesse usar seu corpo contra o anticristo. Então, estão aí as alegações discorrendo sobre a pessoa de Moisés. Por essas razões, alguns consideram que será Elias e Moisés. Visto esses terem aparecido na transfiguração de Cristo. Que está em Mateus, capítulo 17, verso 3. Agora, uma terceira opção sobre ser uma dessas duas testemunhas, do capítulo 11 de Apocalipse, é Enoque. E a alegação aqui dizem que, pelo fato de não ter morrido e a necessidade de se cumprir na sua vida, conforme também Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez e após isso segue-se o juízo. Então, se cumpriria também na vida de Enoque, que não morreu. Ele foi arrebatado, foi levado ao céu pelo Senhor. Por essa razão, pensam certos comentaristas de se tratar de Elias e de Enoque. Todavia, acreditamos na identificação anônima, diz o pastor, ou incógnita, dessas duas testemunhas, e de que não se trata de nenhum destes profetas, mas de dois personagens cristãos, segundo se depreende do versículo 8, desse capítulo 11, que afirma E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Nós temos aqui um comentário citado pelo pastor, que confirma essa assertiva. Não resta dúvida de que a perícope trata da cidade de Jerusalém, a cidade santa, do versículo 2, que é aqui chamada de Sodoma, devido à sua imoralidade, e também chamada de Egito, por ter escravizado o povo de Deus. Essas duas cidades sempre são citadas como símbolos de hostilidade contra Deus. O oposto, onde o seu Senhor também foi crucificado, confirma que se trata de Jerusalém. Há mais coerência, diz o pastor, em se admitir que as duas testemunhas são dois cristãos que atuarão no espírito e poder de Elias e Moisés, do que admitir que sejam esses dois profetas. Então está aí ao nosso ouvinte Fábio, aqui da cidade de Santos, a sua resposta. O pastor enviou com relação a essas duas testemunhas citadas no livro de Apocalipse, capítulo 11. Então, toda essa especulação, se é Elias, se é Moisés, se é Enoque, Elias, e aí foram dadas as alegações para que os estudiosos sempre usam para dizer que é um, para dizer que é outro, mas nós não podemos afirmar. O que nós podemos dizer é que está escrito e que o local onde eles vão perecer nessa praça é Jerusalém, está certo? Representando, conforme o pastor aqui disse na sua resposta. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar. O nosso ouvinte pergunta ao pastor, ele quer saber sobre a nota fiscal que o governo impôs. como podemos participar sendo evangélicos pela palavra de Deus? Então, o nosso consulente não quer se identificar, mas ele quer saber sobre essa nota fiscal, conhecida também como nota fiscal paulista. O governo do estado está incentivando a cada consumidor que, quando fizer a compra de um produto, quando contratar um prestador de serviços, exija a emissão dessa nota fiscal de serviços. Para quê? Para que o governo, assim, tenha um aumento na sua arrecadação, para que os prestadores de serviços, eles realmente recolham o imposto devido ao governo. E, com isso, o governo do estado está incentivando os consumidores, todos que pedem nota fiscal, eles são beneficiados com sorteios que o governo está fazendo constantemente para esses que estão consumindo, os consumidores que estão sendo incentivados. Então, o nosso irmão, ouvinte, ele quer saber qual a situação do evangélico quanto a isso, porque, afinal, o evangélico indiretamente vai participar de um sorteio, não é? Ele vai estar ali tendo a possibilidade de ser sorteado e ganhar um prêmio oferecido pelo governo do estado. Então, aqui vai a resposta do nosso pastor para o ouvinte NQI. Diz assim, Nenhuma anormalidade em participar do prêmio da nota fiscal, colaborando com o governo a evitar que os contribuintes soneguem os impostos. Aliás, é uma recomendação bíblica que assim façamos. Então, vai aí o texto que o nosso pastor está citando aqui, Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Anote aí, prezado ouvinte, Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Diz assim, Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, tirarão, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para ter o bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espadas, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, está aí, até o verso 7, o nosso ouvinte pode ler, por exemplo, aqui no verso 6, diz assim, Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem título, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, está aí a resposta do nosso pastor ao nosso ouvinte, porque você estará fazendo o que é correto diante da Bíblia Sagrada, você vai estar exigindo a nota fiscal de tudo que você está contribuindo, Então, isso é correto o que você está fazendo. Então, está aí a resposta do nosso pastor para o nosso ouvinte NQI. A próxima pergunta é NQI Mulher. Agora, é a nossa ouvinte que não quer se identificar, mas faz assim a pergunta ao pastor. Pastor, é lícito um pastor estar levando ceia na casa de pessoas que muitas vezes não vão à igreja? Quais as pessoas, neste caso, que o pastor deve levar a ceia? Então, aqui vai a resposta do nosso pastor à consulente. Diz assim, duas perguntas são formuladas pela consulente. Vamos à primeira. Há razões por algum motivo especial, como no caso de enfermidade prolongada. Então, se justifica levar a ceia na casa de algum irmão por causa de uma enfermidade, um problema que é demorado, não se resolveu, é prolongado, então se justifica. O irmão não pode vir à igreja, então o pastor vai à casa do irmão e ali leva a ceia para o irmão estar participando. Segunda possibilidade, a idade avançada, o que acontece com muitos irmãos. Tem problemas de doença e também, pela idade avançada, dificuldades para saírem de casa, para se locomoverem até a igreja. Então, essas são impossibilidades da pessoa ir à igreja. Essas situações justificam uma visita pastoral, diz o nosso pastor. Está escrito no Salmo 133, do verso 1 ao verso 3. O salmo 133, do verso 3. Então, está aí a resposta do nosso pastor, a nossa consulente, com relação a levar a ceia na casa dos irmãos. Então, é correto desde que o irmão ou a irmã estejam realmente impossibilitados de virem à casa de Deus. problemas de saúde, problemas da idade que causa, então a pessoa tem dificuldade para se locomover e também por problemas de saúde. Ela não pode sair de casa mais, tem que sair com todo cuidado, toda atenção. Então, realmente isso se justifica. A próxima pergunta é do ouvinte Anderson. Ele diz assim, Jesus ou Moisés, pastor? Quem é as primícias dos mortos? Afinal, Moisés ressuscitou em glória antes de Jesus? Então, o pastor responde aqui ao nosso ouvinte Anderson. Não, Anderson, não, Moisés não ressuscitou em glória antes de Jesus. É notório, diz o pastor, que os adventistas, como outras seitas aniquilacionistas, negam a vida após a morte. Negam a vida após a morte. Um dos argumentos em favor da doutrina do sono da alma, entre aspas, seria de que a doutrina da imortalidade é pagã. E isso poderia facilmente ser constatado pelos escritores Sócrates e Platão, que teriam influenciado um tanto o cristianismo. Filósofos helênicos que acreditavam piamente nessa cosmovisão, diante desses fatos, argumentam o adventismo que os cristãos deveriam negar veemente a doutrina da imortalidade da alma. Entretanto, diz o pastor, se encararmos essa suposição como válida, também não poderíamos aceitar a doutrina do sono da alma, pregada pelos aniquilacionistas, pois havia também filósofos pagãos, como Sócrates e Platão, que defendiam a mesma ideologia adventista na inércia após a morte. O filósofo Epicuro, por exemplo, acreditava em uma ideologia totalmente aniquilacionista. Para ele, quanto alguém morria, morria completamente e plenamente. Inclusive, Paulo combate essa ideologia. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 ao 54. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revista da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Então está aí a resposta do nosso pastor ao nosso ouvinte Anderson. Anderson.